Habitação e desenvolvimento pela Universidade Católica de Louvain-la-Neuve, na Bélgica. Doutorando pela Universidade de Ciências Sociais de Coimbra. Aumêncio de opção e coração. A palavra, Jean. Pessoal, boa noite. Como eu vou mostrar três vídeos, se vocês pudessem chegar mais pra frente um pouquinho, eu acho que seria melhor a gente poder assimilar um pouco mais a mensagem dos vídeos aqui. E pra começar a palestra, nós vamos começar com o vídeo.